Aconteceu de novo, prejuízo para o atendimento na saúde aqui de Cascavel e prejuízo financeiro para todos nós. Mais uma vez, a unidade de saúde do bairro Santos Dumont foi invadida por bandidos. O prejuízo é financeiro e também comprometeu o atendimento, até porque a unidade ficou sem energia elétrica. Seu Antônio precisava de atendimento na unidade de saúde do Santos Dumont, mas ao chegar na manhã desta quarta-feira, foi avisado que não conseguiria. Só vim pegar o remédio. E não conseguiu? Não, porque roubaram outra vez os fios. Esses dias, está com poucos dias que roubaram, roubaram outra vez. O Leucir também não conseguiu ser atendido pela falta de energia. Está sem o sistema, parece que foram furtados os cabos de fios da unidade. Eu acho complicado, porque o pessoal não está respeitando nem os próprios moradores aqui, porque isso aqui impacta diretamente no atendimento da população do bairro. Quando os servidores chegaram para trabalhar, se depararam com a unidade sem energia. E então constataram o arrombamento e logo na sequência o furto. Os bandidos chegaram aqui na unidade e na porta dos fundos tiveram acesso. Diferente da outra vez que eles quebraram a fechadura, dessa vez eles tiraram as dobradiças. Então, acessaram a unidade, ali cortaram os cabos de entrada para poder puxar os fios externos. A estimativa ainda está sendo feita, mas uma média de 100 metros de fios de 50 milímetros foram levados aqui da unidade. Na última vez que a unidade foi alvo de furto, no feriado do aniversário de Cascavel, segundo a empresa terceirizada que presta o serviço na unidade, além da parte externa, a interna também foi afetada. E o prejuízo ficou em torno de 25 mil reais. Desta vez, segundo a empresa, estimativas apontam que o prejuízo fica em torno de 15 mil reais. A equipe de manutenção trabalha agora nos reparos, sem uma previsão exata para término. Enquanto isso, os pacientes são transferidos para a unidade de saúde do Santo Onofre. E aqui era bem tranquilo, não sei o que está acontecendo, mas para tudo por causa dos fios. E aí fica ruim. Tem gente que não tem vergonha, fica pegando negócio da saúde aí, porque vem aqui, né? E a gente recebe muita reclamação, principalmente aqui pelo nosso WhatsApp. A gente sabe que esse prejuízo é grande, tem que entender quem está receptando. E aí